Você sabia que as dietas muito restritas logo após o parto podem afetar a produção de leite para o bebê? É normal que as mulheres queiram entrar em forma e eliminar os quilinhos a mais que ganharam durante a gestação. Mas antes de investir numa dieta restritiva, é preciso lembrar a necessidade de uma alimentação reforçada para suprir as necessidades do organismo enquanto o seu bebê ainda estiver amamentando. Saiba que amamentar gasta energia, ou seja, calorias. A ocitocina libera o hormônio chamado ocitocina, que tem propriedades calmantes e que serão essenciais na rotina, muitas vezes intensa, que é cuidar de um bebê. Além disso, a ocitocina que é liberada quando o bebê faz o movimento da sucção no seio, quando está amamando, promove a contração uterina, fazendo com que o seu útero retorne aos poucos ao tamanho normal. Por isso, não tenha pressa e não faça nenhum tipo de dieta restritiva para emagrecer enquanto estiver amamentando. Seja exclusivamente no peito, durante os seis primeiros meses, ou depois, até o seu bebê completar dois anos. É comum perder até um quilo por mês após o parto, mesmo sem nenhum tipo de restrição alimentar severa. Mulheres que cortam demais o consumo do carboidrato, por exemplo, estão colocando em risco a qualidade e a quantidade do leite. Além das possibilidades de que toxinas, como as dioxinas, que ficam armazenadas no tecido adiposo, sejam liberadas no leite, prejudicando o bebê. O ideal é que se tenha uma alimentação saudável, ao invés de fazer dietas para apenas perder peso enquanto estiver amamentando. Comer legumes, verduras, frutas, massas e até pães integrais, gordura animal, que é gordura saudável como o leite integral, a manteiga, os queijos e cortar as gorduras ruins, como os industrializados e as frituras, são meios de se chegar ao peso ideal. Quer perder peso após o parto? O faça com saúde. E para isso, não deixe de consultar uma nutricionista materno infantil, capaz de orientar e calcular um plano alimentar adequado às suas necessidades. Conhece alguma mamãe preocupada em perder peso? Não deixe de compartilhar esse vídeo com ela. Bom, temos um projeto chamado Gestar Club. Lá, eu falo sobre alimentação infantil, alimentação no parto, pós-parto, alimentação para tentantes e vários outros assuntos relacionados à maternidade. Quer saber mais? Comente aqui embaixo, eu quero. E não deixe de deixar o seu joinha. E não deixe de deixar o seu joinha.